E aí minha gente, cara de sono aqui, acordei, ressaca e vou mostrar a primeira chegada de setembro e as comprinhas de setembro que eu fiz. Eu já gravei esse negócio três vezes porque eu gravo na vertical e o negócio tem que ser na horizontal, enfim. Vou mostrar as comprinhas de setembro e as chegadas de setembro. O pessoal gosta de ver a caixa, né? Eu nunca abri caixa. Tirei um tempinho. Eita, sai! Vem óculos! Minha cara! Tem que ter um óculos que eu tô com cara de sono. Então tem que ter... Eu esqueci o que eu ia dizer. Mas enfim, eu vou abrir as caixas as chegadas de setembro e vou postar pra vocês. E... Gostei muito. Já abri e eu tô gravando aqui depois que eu abri. Vamos lá, né? Começando pela Naturex, né? Que eu já sei o que é. E... Vamos lá ver. Olha como vem. Que engraçado, né? Nem separado. Que que linda, meninas. Já quero outro, porque esse é muito pouco. Coisa mais linda. Esse vai pra minha expositor. E o outro... Vai pra backup. Que sabe o lado do esponho, né? A natureza tá pensando, coitada agora. Quando ela brisa sem, ela faz de novo. Então... Olha, minha gente. Como fica bonitinho. Isso. Vamos pra o próximo. Vamos pra época cosmética, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a nota. Tem o que é. Eu já sei até o que é também. Tem demais. É um negocinho que é prático pra viagem. Lavagem de cabelo a seco. E... Maura! Maura de 50ml. Que delícia. Bem docinho. E ela vai viver o DNA do outro. Aura. Sendo com a vibe mais doce. Eu gostei muito. Provei. Ultimamente provei na... Na Sofie. Eu comprei ele no Blind. E aí provei na Sofie. E gostei. Legal. Vamos pra outra caixinha. Agora... Vamos pra época de novo, né? Pra continuar. Tirar aqui a nota. Prisa. E... Vamos lá. Hoje está ventando. Está fazendo sol. E... Tentar o seu mais rápido. Porque é um saco ficar olhando todos a brilhante de casa. E... 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 Maura! De 50ml de novo. Que é o backup, né? Não é, gente? Quem tem um... Não tem nenhum. E quem tem dois... Tem um. Outro backupzinho. E viram... Veio a amostra do Legend. Que eu amo também. E veio as amostras aqui. Ah, veio... Aqui. A mini do Aura. Valeu, época doida por ela. A amostra do Joy. Que eu não senti. Quer dizer, eu senti. Mas não senti a fundo. Fly by Piso. O Cii. E... O Batiste. Outro... Coisa de cabelo. Esprei de cabelo de lavagem a seco. Valeu, época. Dessa vez arrasou, viu? Arrasou. Essa daqui... Vai para o meu espécie. Então, depois eu vou fazer um tour. Porque lá. Depois eu vou fazer um tour. Mais nada. Mais nada. Que a sua vazia. Tudo bem. Vamos para a próxima. Tá atuando essas compras. Já tá acabando. As caixas. Porque é tudo mais adio. Não é de faquinha. Mas essa daqui é de... Eu acho que ele trabalha. Não é nada. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que é aqui. O Baby Booty Box. E... Black Opel Intense. Backup. Quem tem dois. Tem um. Quem tem um. Não tem nenhum. Então... Backup do Black Opel. Tirar aqui a nota de escape. É só de guardar. E isso aqui é o creme. Eu creio que você já vai. Só que o creme tem mais. Não é. Não é. Não é. Nada a ver. É... Nada a ver. Esse aqui também. Não tem nada a ver. Com paquinha. Não vou. Nada a ver. Nada a ver. Com paquinha. Beleza. É isso. Ah. Ah. Minha secretária vai ganhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto. Beleza. Minha gente. Então aqui tá. Minhas comprinhas de setembro. Beijo a todos. Ano essa parte. Que foi brinde. Brindes. E brindes. E compras. Nada dado. Tudo com o meu bolsito.